Rádio Clube 98, Patos e Minas. Oito horas e dez minutos. Rádio Clube 98, Patos e Minas. Enibam, educação que transforma, apresenta Debate 98. O poder da informação, um novo jeito de informar, cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Um espaço onde o público participa e opina. A partir de agora, Debate 98. Oito horas e sete minutos em Patos e Minas. Bom dia, hoje é terça-feira, onze de maio, dois mil e vinte e um. Estamos começando aqui na Rádio Clube 98, mais um debate, o segundo da semana. Com a sua participação no 991050439. Ao lado do Edivar Santos, ao lado do Matheus Alves, do Braz Paulo. E hoje nós temos um convidado que vai participar conosco. Ele é do Sindyute e participa conosco, o Ricardo Barreto. Vamos falar sobre a volta às aulas e outros assuntos que serão debatidos aqui. Com a sua participação, claro. 991050439. Com a Zuleide Souza do nosso lado também. E todo o Departamento de Jornalismo do Sistema Clube. Em nome do SICOB e Crede Copa. Promoção Crédito Imobiliário Premiado do SICOB. Olha, aqui no SICOB e Crede Copa, você realiza o sonho da casa própria com as melhores taxas do mercado e ainda ganha prêmios. Os 200 primeiros a contratar ou realizar a portabilidade pro SICOB recebem 100 mil pontos pra trocar por prêmios no Coopera. Visite a agência do SICOB e Crede Copa na Praça Desembargador Frederico e a Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e contrate o seu. Para maiores informações, informe ou acesse sicob.com.br. Crédito premiado. Dorneles Imóveis. Compra, venda, construções de casas, apartamentos, empatos e região. Acesse dornelesimóveis.com.br. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense. Três oito dois três oito três meia dois. Ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Avenida Fátima Porto em frente ao Mar de Minas. Agora também com o Disque Água, três oito dois três trinta e um trinta e um. Unipan, Educação Transforma Edivar Santos. Bom dia. Bom dia, bom dia, Jatamalho, os nossos companheiros de trabalho. Vamos que vamos, vamos trazendo muita informação. E o assunto hoje é bom, né? Quando se fala em educação, há sempre aí um... As pessoas gostam, né? E precisam, é claro, ficarem informadas a respeito do que acontece. Então, a nossa proposta de hoje é discutir aí a educação. Bom dia. Ô, Matheus, bom dia para os amigos do debate, né? É, rapaz. Bom dia, Jota. Bom dia, Divar Santos. Bom dia para todo mundo na sintonia Bras Paulo, que está na linha. E também para o nosso convidado de hoje. Rapaz, ontem a gente comentava aqui no debate, eu queria só fazer bem rapidamente a questão de lotação de ônibus. E parece que tudo que a gente comenta aqui acontece no outro dia. É para a gente ver aquilo que está acontecendo, que é a realidade. Você veio lotado hoje. Hoje o coletivo estava lotado, rapaz. Lotado. Mas fazer o quê, né? Fazer, faz parte. Faz parte. É correr o risco. É. Ô, meu amigo Brás Paulo, professor Brás Paulo, bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Ricardo. Matheus. Bom dia, Divar. E vamos com tudo. Muito bem. O nosso convidado de hoje, Ricardo Barreto, coordenador do Sindicato Regional. Participa do nosso programa. Vários assuntos serão debatidos. Ricardo, bem-vindo mais uma vez ao nosso debate. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao espaço aí para a gente conversar, comunicar. Bom dia ao Brás, bom dia Jota, bom dia ao Edvar, bom dia a Matheus. Bom dia. Seja aí um debate maravilhoso aí para a gente levar a informação a essa população que necessita aí de informação, de todo o caos aí, os problemas que nós temos enfrentado aí ao longo do governo, né? É verdade. Vamos lá, então. Deixa eu começar primeiro aqui, ó, falando da Ultragás, que está com uma super promoção. Olha, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás de cozinha, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora, e você ainda concorre a um carro zero quilômetro e uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral, 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, dizia sempre a nota fiscal, essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. Peça o seu gás na Ultragás de professor para o coordenador do CIDUT. Ô, Braz, eu vou começar com você. Nós vamos agilizar para dar tempo de todo mundo perguntar, porque o assunto é amplo. Porque se a gente for discutir educação aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, você sabe. Tem muito assunto, o ouvinte quer participar também. Eu vou começar com você, professor Braz. Bom dia, mais uma vez, ô Ricardo. Me fala o seguinte, até um pouco fora da questão da educação, mas tem um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, de, vamos dizer assim, desacreditar os sindicatos. O sindicato ainda realmente é atuante e é importante para os professores e para as categorias. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, sem dúvida alguma, né, Braz? E a todos os ouvintes aí. Sem dúvida alguma, o sindicato é importantíssimo, porque ele que legitima a luta em defesa dos direitos que já existem, né? E também buscando também novos direitos aí que são conquistados. O que, na verdade, no nosso momento, nesse período agora de luta, nós temos lutado para manutenção, pelo menos, dos nossos direitos. Então, é essencial a presença do sindicato, né? Porque tem uma abertura e uma significância muito grande em relação à comunicação com o governo, né? E também a gente tem uma amplitude em relação ao nosso estado de Minas, principalmente falando, se falando aqui do Sindicute, que é um sindicato da educação do estado de Minas Gerais, a gente amplia essa comunicação e verifica todas as situações que existem aí no estado de Minas, né? Todos os problemas que existem. Então, o sindicato é atuante, é importante, e a gente luta pela permanência do sindicato em defesa de todos os servidores, aliás, de todos os sindicatos aí que existem no nosso país. E muita gente desfiliou, Ricardo? Na verdade, esse processo de desfiliação, ele acontece naturalmente. Nós tivemos também um grande número, principalmente pelas lutas que a gente vem fazendo, né? Na luta aí pelo... Teve agora um processo que teve há um tempo atrás, que foi do Fundo de Garantia para aqueles servidores que eram da Lei 100, e também agora com essa luta agora contra a municipalização das escolas estaduais, nós temos aí, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse período que a gente assumiu aí a direção do sindicato, nós temos aí um grande número de pessoas que estão se filiando pela credibilidade que tem dado ao nosso sindicato e à nossa luta, né? Na verdade, o sindicato não são só as pessoas que estão lá dentro, são todos os trabalhadores unidos que lutam em conjunto, né? Para poder fazer essa luta aí diária, que nesse governo tem sido aí realmente diária. A gente dorme de uma forma e acorda de outra forma aí. Valeu, Ricardo. Obrigado. Muito bem. Edivar Santos. Vamos lá, Edivar. Ele citou aqui três pontos importantes que eu quero depois que a gente possa discutir. Eu não sei qual vai ser a sua pergunta, mas eu vou repetir aqui, ó, IPSENG, Fundo de Garantia, Lei 100 e Municipalização. São assuntos principais. Mas, é claro, você faz aí a pergunta, eu não sei qual que é a sua pergunta primeiro. É, não, mas é dessa volta às aulas aí, né? Dessa possível volta às aulas. Professor Ricardo Barreto, meu vizinho, tudo bem contigo? Bom dia. Ah, é seu vizinho? Bom dia, tudo bem. Ah, é, rapaz. Vocês já não vêm com essa de compadre aí, não, porque, peraí, né, pai? Ah, com essa de vizinho, não. Vocês combinaram alguma coisa ontem, não? Não, não, não. Eu já saímo em desvantagem, hein, Jota. Ué, peraí. Eita, gente boa. Jota, Jota, ele sofre com esse vizinho aqui. É, né? Sofre. Não, mas tranquilo, sem problema. Professor, é o seguinte, né? Estou falando da... Lógico que o assunto também, a volta às aulas não poderia estar fora da nossa pauta aqui. Hoje, o senhor acredita que os professores do Estado têm segurança para essa volta às aulas aí? Bom, Edvaldo, é... No início, agora bem no final da... No período da pandemia agora, nós passamos pelas escolas para verificar a situação que tem. Tem um plano das escolas aí para adequarem as condições para ter o retorno presencial. Nós, eu, como sindicato, nós, todos os sindicatos, eu também sou o diretor estadual, então tenho uma comunicação muito grande com o sindicato, todos os subsets em Minas Gerais e também em Belo Horizonte, com a direção geral do sindicato. Nós percebemos que, mesmo com esse plano para poder ter o retorno presencial, ainda sem uma vacina é muito perigoso, né? Apesar de muita gente falar, ah, mas temos outros setores, até vi outras entrevistas aí, comentários feitos na Rádio Clube que eu acompanho e tenho o maior prazer de acompanhar, porque tem discussões interessantes mesmo. É um local onde a gente tem uma aglomeração muito grande, né? As pessoas, nem todos os alunos moram próximos às escolas. Então, tem aglomeração, tem a questão de se envolverem com seus familiares, tem a questão de não ter a vacina para os alunos, os pais, muitos, não receberam a vacina até pela idade, né? Aí estamos aí na fase. Então, eu acredito que não tenha o retorno enquanto a gente tenha uma vacina e uma segurança. Até porque nós temos dados aí de alunos, de estudantes, né? No Brasil aí, que se contaminaram e de uma forma gravíssima. Então, aí os, como é que eu posso dizer aí, às vezes foge a palavra para a gente, né? As sequelas, né? Relacionado ao Covid aí. Então, é importante a gente se atentar a isso. Bom, você falou ainda dentro desse assunto, o Matheus Jajá também vai fazer pergunta, o Braz vai voltar, o ouvinte já está fazendo com certeza, o Matheus vai trazer na volta aí do intervalo. Paulo, você falou na questão de visita às escolas, né? As escolas se adequando aí para a volta às aulas. E o que que você viu nessas escolas? Que eu tenho falado aqui, ô meu querido, o seguinte, Ricardo, não adianta nada você ir lá na escola e jogar uma tinta lá, redar uma cadeira para um lado, outra para outro, e falar que a escola está pronta para receber os alunos. O que que tem feito realmente, tem sido feito realmente de concreto pelo governo do Estado para a volta às aulas? Ou é só enganação até agora, Ricardo? Jota, na verdade, no período que a gente foi às escolas, o que que aconteceu? A gente, é... Estamos escutando? Sim, sim, pode continuar. Ah, tá. A gente observou que ainda não tinha nenhum preparo naquele período. Inclusive, no dia, o Carlos me ligou, entendeu? Falando que tinha pessoal do sindicato visitando as escolas, eu falei que era a nossa equipe que estava visitando, porque ele tinha um plano para verificar as adequações que já tinham naquele período. Então, o Carlos me informou que ainda não tinha feito a distribuição de recursos para poder fazer as adequações nas escolas e que aí estariam fazendo. Mas, assim, nesse período agora, eu já percebo que... E não visitei as escolas agora nesse período, até porque vão falar que não está preparada ainda, ainda está se adequando, mas eu percebo que as adequações das escolas, na verdade, exigiam muito mais do que um simples afastamento de carteiras, um simples álcool gel, uma simples estrutura assim, precisaria, na verdade, de reformas de escola. Eu tenho pias, você tem pias que têm acesso aos alunos, onde ele tem que encostar na torneira ainda. Você tem toda uma estrutura dentro da escola que faz com que os alunos, de certa forma, ainda tenham contato entre algumas coisas e possa aí ocorrer contaminação. Servidores que utilizam do mesmo espaço físico, a garantia de distanciamento, ela não existe dentro das escolas. Eu trabalho numa escola onde as salas são pequenas em relação àquela necessidade de afastamento. Então, é um problema muito grande. Eu acredito que não tenha, até em algumas escolas particulares aqui de Paz de Minas, condições adequadas para que tenha aí o retorno das aulas presenciais. É, nós estamos com um problemão. Ô, Matheus Alves, ô, Ricardo, professor Ricardo Barreto, à sua disposição. Combinado, Ricardo. Ó, antes de mais nada, é falar que eu não sou contra a vacinação dos professores, não, viu? Mas é só assim, nem é bem uma conversa, mas é só uma... Ele já está entrando com a habeas corpus. Já está justificando a fala dele que ele teve, né? Ó, não seria interessante exigir do governo, ao invés da vacinação, mas é uma estrutura que possa possibilitar o professor lecionar dentro das salas de aula sem que haja contato direto com o aluno. Por exemplo, a gente tem visto aí programas de TV fazendo, normalmente, só que aí coloca uma certa parede de acrílico. E, nesse caso, coloca essa parede de acrílico, essas salas que não têm circulação de ar. Fechar todas essas salas. A gente sabe que tem algumas salas que a circulação de ar é menor. É zero. Já que os professores tenham contato com os alunos, ah, Matheus, mas é impossível. Não, espera aí. Na hora de soltar para o recreio, quem vai sair primeiro? Os alunos ou os professores? Quem vai esperar depois de um tempinho? Sai. Na hora das saídas da sala de aula, saem primeiro os alunos, por último os professores, ou primeiro o professor, depois os alunos, enfim. Porque a vacina, a gente sabe que está escassa. O governo Bolsonaro aí, infelizmente, errou em não ter negociado com antecipação com os laboratórios. E aconteceu o que deu. O cara tem muita gente para ser vacinada e pouca vacina sendo ofertada. E mal tem vacina para os grupos de risco. A aprendizagem, ela está sendo muito prejudicada para a gente continuar com essa questão de home office. Convenhamos. No processo de aprendizagem, o senhor entende muito melhor do que eu, com certeza, é necessário interação, essas aulas em home office não têm, os alunos estão sendo prejudicados, não é o melhor formato de ensino. Lembrando, então, que eu não sou contrário à vacinação dos professores, e nem que ele seja incluído no grupo de risco, nos grupos prioritários. Contudo, eu percebo que outros profissionais que nem são citados e que têm uma interação com os públicos menos segmentados, é muito maior. Motorista de transporte público, ônibus de interesse estaduais, atendentes de casas lotéricas, motorista de aplicativo. Esse é o meu ponto de preocupação, porque eu tenho percebido, e algumas pessoas comentam muito comigo à noite no meu programa, algumas mães preocupadas, ah, meu filho só tirava notão na escola. Aí, depois que veio essas aulas em home office, ele gostava de estudar, agora ele não quer estudar de jeito nenhum, e as notas caíram em muito, o interesse dele se perdeu. E isso se dá por conta do home office, com certeza. E aí eu gostaria de saber a opinião do senhor. Matheus, obrigado pela pergunta, pela vasta informação que você trouxe aqui para a gente, pelos seus questionamentos e pelas colocações que você tem em relação à vacina. Eu acho que é importante o seu posicionamento, até porque, primeiro, antes de falar aí do distanciamento da estrutura das escolas, eu acho importante quando você fala aí em relação à vacinação de professores. Você citou uma coisa importante, que as pessoas que transportam os alunos também teriam necessidade dessa vacinação também. Exato. Todo mundo que envolve, que está envolvido aí em relação à educação, aos contatos físicos aí, entre as aproximações, tudo isso, onde aglomera as pessoas dentro do coletivo. Até a semana você falou, mais cedo, o ônibus cheio, né? Seria importante também estrutura. Mas a gente não tem vacina para todo mundo, né? A gente não tem vacina para todo mundo. Agora está vacinando até os 60 anos, depois vai entrar as comorbidades aí, né? Para vacinar. Mas em questão à estrutura da escola, Matheus, quando você coloca aí para falar aí de se colocasse um acrílico, se colocasse aulas que fossem transmitidas, o governo não investe na educação. Nós temos um governo que não investiu na educação. Entendeu? Nós temos aí uma questão de... O governo pegou um aplicativo, né? Que chama Classroom, que é o sala de aula. Colocou e ligou ao Conexão Escola. Então, hoje você entra em Conexão Escola e entra direto a esse Classroom. E o aluno vai para esse Classroom para ter o contato com os professores. E aí, por que tem questão de direito de imagem, toda uma questão? Porque, na verdade, eu respeito hoje ainda, e já graças a Deus, muitos alunos nos respeitam e têm o entendimento que a educação é essencial, importante para todos. Mas temos aqui eles também que fazem a baderna, né? Que querem entrar, como em várias reuniões já entrou e fez grandes... Muita bagunça aí em relação a... Para badernar e para causar até constrangimento em reuniões. Então, o governo não desenvolveu nenhuma estrutura que fosse, assim, realmente investimento adequado para a educação. Eu sei que tem um comprometimento, igual você já falou, em relação à educação à distância. Isso existe, né? Mas, infelizmente, com a falta de investimento, os professores, toda a categoria de educação, têm feito o máximo possível para poder atingir esses alunos e trazer eles para dentro da sala de aula. Eu falo hoje, por exemplo, nós usamos uma ferramenta que ela é opcional. Muitos diretores querem tornar ela como obrigatória, mas ela é opcional, que é o MIT, né? Aquela ferramenta de comunicação onde a gente tem a visualização do professor, o contato com o aluno direto, que já muda muito, é interessante. Eu uso para entrar em contato com meus alunos, para fazer correções de atividades. Hoje o governo disponibiliza a Rede Minas para produzir as aulas, mas poderia ter feito muito mais. Poderia ter dado tecnologia para os alunos, dado internet para os alunos e que tem condição, o custo não é alto para fazer o investimento desse. Matheus, eu acredito que qualquer aluno que esteja desmotivado a ter uma aula, sabe, que recebesse um tablet, que recebesse um computador, ou um celular, que tivesse condições dele ter uma aula, ele se sentiria valorizado. Faz sentido. Valorizado. Entendeu? E com certeza ele ia voltar e retornar e tentar fazer, transformar a vida dele. Nós voltaremos para uma sala de aula, no dia que nós voltarmos para as aulas presenciais, de uma forma totalmente diferente da que ele vive hoje. O aluno, antigamente, a gente proibiu o aluno de usar o celular dentro da sala de aula. E agora? E agora que o aluno tem que usar o celular, será que não vai ser uma ferramenta que ele vai usar e vai ser uma ferramenta necessária para a educação? Com certeza vai ser sim. Nós vamos mudar o estilo de aula nosso. Nós vamos ter que aproximar desses alunos. A tecnologia vai ter que entrar dentro das escolas. Agora, sem investimento do governo, sem a valorização adequada do governo, nós não teremos mudança nenhuma. Sabe por quê? Tudo está partindo do professor. O professor está usando sua energia, o professor está usando seu computador. Toda tecnologia que tem, que o professor investiu, é dele. Nada foi dado ao professor, foi ofertado ao professor, como ferramenta para ele. Nós temos diretores hoje, Matheus, reclamando da sobrecarga de trabalho que esse home office, teletrabalho, faz com a gente, sabe? São sobrecargas que não são vistas pelo governo. 28 sábados letivos ao longo do ano. É um problema muito grave o que está acontecendo na educação hoje. É uma sobrecarga para supervisores, é uma sobrecarga para diretores, uma sobrecarga para professores. Professores, acho que tem que deixar claro que nós, sindicato, nós somos contra o retorno das aulas, não. Nós queremos que volte às aulas com segurança, que dê segurança a todo mundo, que dê condição das pessoas voltarem à aula e sobreviva. Ricardo, para a gente fechar esse bloco, Ricardo, nós temos que ir para o intervalo. O que o sindicato está fazendo em prol do professor? Você falou em sobrecarga. O que o sindicato está fazendo para poder amenizar essa sobrecarga que o professor está fazendo? Porque a gente sabe, e eu concordo plenamente com você, que os governos jogaram a responsabilidade para cima dos pais, e os professores lavaram as mãos. Inclusive, foi feito um levantamento no ano passado pelo TCU, nenhum Estado comprou um mouse. Ou seja, eu estou indo da parte tecnológica menor de tudo. Nada, nada, zero. Não compraram nada com os bilhões que foram espalhados por esse Brasil afora. E olha, todos os municípios receberam. E os estados, né? A gente sabe que é o Estado que tem a obrigação de melhorar as escolas, mas as prefeituras também. Patos recebeu mais de 23 milhões de reais. E outros estados não investiram nada. Aí eu te pergunto, o que é que o sindicato está fazendo para amenizar essa situação antes da volta às aulas? Você fala em relação a... Você falou aí em sobrecarga dos professores, que os professores estão sobrecarregados. O que é que o sindicato está fazendo ou tem feito para isso, Ricardo? Ô, Zota, aqui pontualmente, desde o início do trabalho remoto, nós ficamos muito atentos, principalmente nesse ano agora, que o governo já trouxe uma outra postura, uma outra forma de trabalho que já, desde o ano passado, já vem com a diferença. Nós fizemos atuações pontuais, entendeu? Denúncia, contato com a superintendência. Eu tenho uma abertura muito grande com o superintendente Pato de Minas, que é o Carlos. Então, assim, passava as informações para ele, buscava conversa com os diretores, diário com os diretores. Mas na direção estadual, nós, juntamente com os diretores estaduais do sindicato, nós tínhamos marcado reuniões aí com a Secretaria de Estado de Educação. E pontuando isso, juntamente com o deputado estadual, que também é do sindicato, que é do sindiúte, da direção estadual do sindiúte, que é a Beatriz Sergueira, também, usando também o mandato dela como ferramenta de luta nossa. Por quê? Ela é presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa lá em Belo Horizonte. Então, usando também como ferramenta de luta, também, essa Comissão de Educação e também a direção estadual com essas comunicações. Então, pontualmente, a gente vem lutando, conversando, dialogando com a superintendência, através dessa abertura que a gente tem, que é importante, né, para chegar a alguma coisa aí que realmente não torne o trabalho das pessoas uma forma de escravidão, porque, na verdade, o professor começa de manhã, oito horas da manhã e termina no domingo, começa na segunda de manhã e termina sua tarefa no domingo, porque muita gente acha que pela informatização das coisas, pelo acesso ao WhatsApp, pelo acesso ao e-mail, pelo acesso à conexão, tem direito de entrar em contato com os professores a todo momento. Professores, logicamente, são receptivos, né, mas eu acho que a gente tem que controlar nosso horário de trabalho e manter, fazer com que, como se fosse um trabalho presencial, determinar seu horário de trabalho, determinar o horário de atendimento, que é sobrecarga emocional, é muito grande em cima dos professores também. Eu concordo com você. É isso que a gente tem feito. Eu concordo, eu tenho pessoa na família que é da rede municipal, inclusive, e dá dez horas da noite, está chegando mensagem, respondendo mensagem, sábado e domingo, não tem hora para parar. Eu tenho que fazer um intervalo, Ricardo? Eu peço aos ouvintes também paciência, daqui a pouco a participação dos ouvintes, você pode participar conosco. O Braz, deixa uma pergunta aí para depois do intervalo para o professor Ricardo, pode ser, Braz? Agora, o professor, indo mais a fundo nessa questão, você não acha que esse excesso de burocracia, DED, e preenche isso, e preenche aquilo, você não acha que isso está tirando a alegria do mais importante da educação, que é dar aula, não? E o pessoal que está preocupado é com, sabe, é simplesmente com o preenchimento tanto de coisas. Acho que o pessoal está menos preocupado com o aprendizado efetivo do que realmente, do que esse tal do papel burocrático que a secretaria quer prestar contas, porque isso aí tem endereço. Isso aí é para dizer que não estava parado, porque tem que ter planilha disso, daquilo, daquilo, outro, e eu acho isso lamentável, e eu queria saber qual é a opinião do senhor, e se o sindicato tem alguma coisa nessa linha para desburocratizar um pouco, porque hoje, na verdade, para dar aula, mais do que professor, você tem que ser especialista até em matemática, senão você não dá conta de preencher aquilo tudo. Você tem que saber tudo, né? Aliás, por falar nisso, inclusive, eu presenciei uma professora tentando pegar um contrato da prefeitura, e eu vou te contar uma coisa, meu amigo, não é fácil não online, eu vou te falar uma coisa, a coisa mais difícil que tem é enviar aqueles documentos através da plataforma. Lamentável. Que dificuldade, amigo. Nós temos que fazer um intervalo, a funerária Patense e Minasaf Brasil, empresas do Grupo Patense buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Olha, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você, associado, terá desconto especial nos pagamentos das mensalidades. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura de nossas unidades, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Ajude, Minas Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da funerária Patense, Prefeito Camudim 984, Lagoa Grande, Patos, 38238362, e o 9997519, 79, 8 e 33, é intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. O Grupo Patense, formado pelas empresas Minasaf Brasil e Funerária Patense, oferece atendimentos funerários e planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis, a partir de 33 reais mensais por família. Grupo Patense, em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Varjão de Minas e Serra do Salitre. Ligue 38238362. Acesse grupopatense.com.br. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Cenoura e mugango, 1,47. Abobrinha, chuchu, inhame chinês e limão tai chi, 1,97. Banana prata, maracujá e maçã, gala, 2,97 o quilo. Feijão carioca, tá barato, 3,49 o quilo. Costelinha Aurora Recortes, 8,99 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos pra oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. Estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Funerária São Pedro e Velório Príncipe da Paz 3821-4945 Informa. Nota de falecimento à família indulta e com pesar com o único falecimento em Patos de Minas, a senhora Eni Pereira de Camargos. Ela é conhecida como Eni Major, tinha 65 anos, deixa o filho Edmilson Pereira de Camargos, a neta Giovana, deixa ainda os irmãos Maria Helena Camargos, Milton, Vandir, Zezinho, Leninha, Vani, Nivaldo e Antônio, além de sobrinhos e demais familiares. Sepultamento hoje, terça-feira, dia 11, Fertro sairá do Velório Príncipe da Paz na Rua Ouro Preto, 798, no bairro Vázia, para sepultamento no cemitério de Santana de Patos. O cerimonial acontecerá até às 11 horas da manhã e será restrito conforme decreto municipal. Noticiamos o falecimento da senhora Eni Pereira de Camargos, a Eni Major, sepultamento hoje ao meio-dia no distrito de Santana de Patos. Essa nota vai especial para Santana, Patos de Minas e região informaram funerárias São Pedro e Príncipe da Paz na Rua Ouro Preto, 787, telefone 3821-4945 em Patos de Minas. Aviso de missa, familiares de Edith de Almeida na Mata, com oito missa de sétimo dia, intenção de sua alma, na igreja Santa Rita, no bairro Benera Afonso, hoje em Patos de Minas, às 19 horas. Quem quiser, devido aí a pandemia, é preciso ligar o telefone 3821-1881 e deixar o nome para a lista que completa a capacidade de fiéis que a igreja comporta. Desde já, a família em luto agradece a todas as manifestações de carinho e pesar recebida pelo falecimento de Edith de Almeida da Mata. A gente volta a frisar, comunica missa de sétimo dia na igreja Santa Rita, no bairro Benera Afonso, hoje, às 19 horas. Agora são 8 horas e 37 minutos. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate 98. Momento Unipan. São 8 horas e 38 minutos, hora do Arneles Imóveis. Daqui a pouco tem um momento Unipan, hein? Do Arneles Imóveis, agradeço a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa, ainda restam algumas unidades. Comunica um novo lançamento, Residencial Luiz 15, apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala, o quarto porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em ilumínio, é prédio sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15, novo lançamento, Dorneles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso, Patos, próximo a Cicó, da Rua da Mata, informações e vendas, Dorneles Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, cê quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelesimóveis.com.br, daqui a pouquinho, o povo no rádio, aqui o povo tem vez, tem voz, já já, olha que tal, bater um papo com os amigos, tomando um café bem mineiro, e acompanhado pelo genuíno pão de queijo, cê já sabe, né, o lugar certo, é a Cafeteria Santiago, Legado e Marcel 206, quase esquina, com a Major Gote, 8h39, agora, em Patos de Minas, 8h39, 8h39 minutos, vamos voltar aí, a, o nosso convidado, nosso convidado, são assuntos importantes, educação, tá pronto aí, Matheus? Vamos lá? Vamos lá pro Momento Unipam, então, Osuzu, vamos lá, 8h40. Muito bem, no Momento Unipam de hoje, o Unipam abre inscrições para o vestibular de inverno, Centro Universitário de Patos de Minas, iniciou nessa segunda-feira, as inscrições do vestibular de inverno, para ingressantes no segundo semestre, de 2021, a prova será feita por agendamento, o candidato poderá fazer a sua inscrição, sem sair de casa, por meio do site, vestibular.unipam.edu.br, o valor da taxa de inscrição é de 50 reais, após o resultado ser aprovado, o candidato poderá realizar sua matrícula, na Secretaria Acadêmica do Unipam, as aulas terão início no dia 2 de agosto, segunda-feira, Neste ano, no vestibular de inverno, a instituição ofertará vagas para os cursos de administração noturno, de agronomia de uni noturno, de arquitetura e urbanismo noturno, de ciências biológicas noturno, de ciências contábeis noturno, de direito noturno, de educação física também noturno, de enfermagem, engenharia civil, de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, de engenharia química, de farmácia, de fisioterapia, de gestão comercial, de história, de mecânica, de precisão, com ênfase em agricultura de precisão, de medicina veterinária, agora, todos esses que eu citei são cursos noturnos, mas medicina veterinária tem no período diurno, nutrição, odontologia, de pedagogia, de psicologia, de publicidade, de propaganda, de sistemas de informação, no período noturno. Para mais informações, acesse vestibular.unipam.edu.br ou entre em contato pelo telefone 0800 940 4006. J. Ramalho. Olha, atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção, no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora, uma raspadinha de prêmios, onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora, hein? E ainda você concorre a um carro zero quilômetro, e uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral, 3823 3131. WhatsApp é o 999 70 28 21. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia, de quantidade e qualidade. Ligue 3823 3131. WhatsApp é o 999 70 28 21. Peça seu gás, na Ultragás. Aqui o povo tem vez, tem voz, 842. Vamos lá, Matheus. É isso, Jota Ramalho, está aqui a Vânia Luísa Ferreira participando. Bom dia, Jota, aqui a Vânia da Fazenda Mariana, tenho pressão alta e sou diabética. Pode me falar se eu vacino hoje, tenho 55 anos. Se você se cadastrou no primeiro dia, preste atenção, a vacina, para quem tem comorbidades, hoje é só para grávidas, né, e puéperas. Amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira, já começa a escala de vacinação para as pessoas que têm comorbidades e que fizeram cadastro na prefeitura. Está aqui a participação do ouvinte, vamos ouvir aqui, ele mandou um áudio. É, não saiu não, tá bom. A Geralda também mandou um áudio, está aqui o Mauro participando. Jota, eu sinceramente não concordo com a volta às aulas. A maioria dos jovens não tem muita responsabilidade, estávamos vendo isso todos os dias, eles estão causando muitas aglomerações. Eu não acho que é a hora, tá? Para que isso aconteça, tem que ser feito pelo menos 70% das pessoas, todas vacinadas, as duas doses. O risco é muito grande. Eu, como pai, não deixarei meu filho voltar às aulas. Luiz Henrique participando. Matheus, qual a sua opinião? Da Câmara Municipal, no Dia dos Pais, fazer homenagem a Tam Miranda, simbolizando o Dia dos Pais. Ricardo, bom dia. Qual a sua opinião? Do prefeito Calil de BH, chamou greve de professores de esdrúxula e egoísta? Como o tema do debate não é a respeito da Câmara Municipal, eu não vou te responder, Luiz Ricardo, mas à noite eu te respondo. Pode ficar me sonitorizado lá, que te respondo na hora. O Claudio está aqui participando, está aqui também o Reginaldo participando conosco. Vamos ver que tem mais participação chegando. Bom dia. Pergunta ao Ricardo, se esse prêmio que o governo disse que vai premiar as escolas com valor de 300 mil reais, não é uma forma de pressionar os professores a trabalhar mais ainda, pois está sendo desumano com o professor. A Maria Ângela está aqui. Bom dia, Matheus, e toda a equipe clube. Deus abençoe vocês. Amém. Anilda, só um professor como o Brás para ter visão tão acertada. Muito papel, pouco ensino. Aqui é a Anilda. O Cristiano, bom dia a todos. Os governos, na realidade, gastam mal. Deve-se investir maciçamente em tecnologia e inclusão digital. O processo de educação evoluiu e ganhou em escala. deve ser considerado principalmente na criação de plataformas de ensino por disciplinas e os professores façam plantões de aprendizagem. Entendo que o Ministério da Educação do governo federal foi muito omisso nesse período de pandemia da Covid. Se a gestão das políticas públicas de educação tivessem sido amplamente discutidas por estados e municípios, além da padronização do ensino para um nível melhor, haveria o melhor emprego de recursos públicos, pois o dinheiro foi repassado, porém se gastou mal. E em tecnologia que não tem visibilidade, se gastou de forma estúpida. Enquanto, por exemplo, ao longo do tempo, se gastou muito na aquisição de ônibus e vans com personalizações de governos e assim se cumpriu de forma politicamente visível os percentuais obrigatórios de gasto com educação. Lembra que o ex-governador Pimentel veio a Pátio se entregar ônibus? É o Cristiano. Ah, eu lembro, Cristiano. Bom dia, está aqui o Felipe. Alô, Felipe. Bom dia, Matheus. Meu nome... Ah, tá bom. Gostaria de saber se eu não consegui o laudo médico, eu posso apresentar exames ou receitas médicas para confirmar a comorbidade. Valão, né, Divano? Não. É, de acordo com a matéria... Só fazer uma correção aqui, que eu falei de gestantes e puérperas, mas são com comorbidades, viu, gente? Gestantes e puérperas que têm comorbidade é que devem vacinar hoje, terça-feira, e que tenham sido cadastradas até o dia 9. Amanhã, quarta-feira, vai ser vacinado o pessoal lá com síndrome de Down, e essa vacinação será lá na APAI. Muito bem. Aqui é a participação da Geralda, vamos ouvi-la. Não sai nada, não. Conversa de novo aí. Bom dia, vocês estão vendo o jornalismo da clube, né? E aí, Matheus, será que você pode me conceder uma informação assim? Eu não tenho o comprovante de renda, né? Eu não peguei lá no banco do BBC, né? Então, eu queria saber se não tem problema eu não levar. Eu posso levar todos os outros documentos. Tem que levar. Não, nesse caso, tem que levar o... É só ir no banco e tirar. Na verdade, já tem que ir no INSS, sabe? É o extrato, o extrato. O extrato do BBC. Ela vai lá na boca do caixa e tira o extrato. É o extrato. No caixa eletrônico. Então, dona Geralda, faz isso, viu? E o Cristiano está aqui te zoando, viu, Edivar? O Edivar Santos já vacinou? Ele tem uns 70 anos? Eu tenho boa ideia. Olha, a funerária Patense, Minasaf Brasil, são empresas do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados. Filmou parceria agora também com a Faculdade Unipan e Colégio Marista, onde você, associado, terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baité, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse o grupopatense.com.br, conheça melhor as nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da funerária Patense. Prefeito Camudim 984, Lagoa Grande, Patos, 38238362, 999751979. Ô, Braz, repete pra nós aí, correndo, a sua pergunta, e o Ricardo vai responder em dois minutos. Porque nós estamos estourados aqui em nosso tempo já, Braz, vamos lá. O trem apertou. Ricardo, hoje educar virou mais preencher papel do que ensinar. Eu acho que é um contrassenso, é um absurdo. As coisas vêm encaixotadas. Esse material do PET pra mim, eu não vou nem comentar o que eu penso da forma que isso foi colocado. Você que realmente vive a sala de aula, como é que você sente os seus colegas, os nossos companheiros? E será que os pais estão recebendo tudo aquilo que eles merecem? Lembrando que tem colega nosso que tá endividado, que teve que pegar dinheiro emprestado pra comprar computador, pra comprar celular. E aí eu tô falando, veja, tem aqueles que são efetivos, eles são de fato, fizeram concurso e ok. E aqueles que conseguiram um contrato pequenininho e são obrigados a ter esse equipamento em casa. Como é que faz? Obrigado. Dois minutos pra você, Ricardo. Vamos lá. Eu vou lá, rapidinho. O Braz, é uma boa colocação a sua. Em relação ao atendimento aí que a gente tem em relação à burocracia do governo, com o preenchimento de formulários, DEVs, tudo isso, é uma forma do governo ter como apresentar dados, entendeu? Pra uma campanha política que ele já vem fazendo desde o início que entrou no governo. O governo vem fazendo, principalmente agora, várias propagandas, colocando propagandas na televisão pra falar que é o melhor governo que tá tendo aí em relação a tudo que vem fazendo aí no estado de Minas Gerais. Segurança, educação, saúde, tudo isso. Na verdade, não é. Todo mundo percebe isso. E isso faz com que tenha essa sobrecarga nos professores. Nós temos lutado muito em relação a isso, mas a Secretaria de Estado de Educação continua afirmando que tá tudo normal, sabe? Eu acho que, assim, são pessoas que nunca pisaram dentro de uma sala de aula de ensino público. Nunca pisaram dentro de uma sala de aula. Sebrais, como já é professor dentro da sala de aula, sabe o que passa um professor dentro da sala de aula. Como em dias normais, quando a gente tá com aula presencial, tudo dando nossa aula, como a gente trabalha depois do período da aula em casa. Imagina agora, em período de pandemia, professores que não teriam nem condição. Primeiro que, às vezes, muitos não têm acesso a computadores e também aprendizado pra mexer nos computadores. Então, passaram por dificuldades, tiveram que se aprimorar. Às vezes, muitos buscam ajuda com outras pessoas pra ensinarem, né? É um processo extremamente desgastante, mas aí que estão fazendo a sua parte. Nós cobramos do governo, nós cobramos da Secretaria de Estado de Educação, da Laura Serrano, da Júlia Santana, né? Do nosso, do governador. Mas eles têm uma linhagem, um padrão de fala, sabe? Que é sempre no desenvolvimento da educação, em transformar a educação. Só que a transformação, quem faz, são os professores. O Estado não investiu nada, não fez nada pra desenvolver educação, certo? O único que fizeram foram os servidores. Servidores com salários parcelados ainda, servidores sem reajuste salarial há muito tempo, sem receber o piso salarial, servidores aí que, se for comparar os salários, eu falo que não tem gente que ganha muito, não. Nós ganhamos pouco, né? Nós ganhamos muito pouco. Nós somos poucos valorizados. A valorização nossa não é só a questão salarial. Tem que ser também investimento em equipamentos, investimento em outras coisas que são necessárias hoje dentro da sala de aula. Investimento no aluno, investimento pra que a gente tenha uma educação de qualidade e receba os nossos alunos aí de forma, da forma que eles merecem, né? Que todos os alunos merecem. Respeito. Respeito às famílias, respeito aos professores. Hoje, o que acontece é um massacre. Um massacre em diretores, em supervisores. Quantas pessoas, que eu já recebi informação agora, que estão exonerando seus cargos. Saindo da função, de uma função que sempre desempenharam com respeito, mas que agora, pela sobrecarga que tem, falam que não aguentam mais, estão largando o Estado. Ô, Ricardo. Presenciei. Presenciei o que você tá falando. Eu tenho que fazer um intervalo, gente. Eu tenho... Nosso tempo já estourou. De novo, vamos pro intervalo. Já, já a gente volta pras considerações finais. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos. E trabalhamos pra oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Nossa Sartes... Tá barato, tá barato, tá barato demais. Cenoura e mugango, R$ 1,47. Abobrinha, chuchu, inhame chinês e limão, tai chi, R$ 1,97. Banana prata, maracujá e maçã, gala, R$ 2,97 o quilo. Feijão carioca, tá barato, R$ 3,49 o quilo. Costelinha Aurora Recortes, R$ 8,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo Moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar... Debate 98. 8h53, Dornelis Imóveis, agradece aos clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2. Informa, ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, Residencial Luiz 15, 2 quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado. Tem aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado com elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento Dornelis Imóveis, na João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso, Patos, próximo a Cicóve da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornelisimóveis.com.br. O Edivar não perguntou ainda, Edivar, a última pergunta e é curtinha e o Ricardo tem só um minuto para responder, agora é um minuto só. É o seguinte, a gente está falando aqui da educação do Estado, a gente sabe da atuação do sindicato, da Sundiúte, da subsédia que passa de mim, a atuação realmente marcante. Mas aqui na Prefeitura, por exemplo, eu não tenho informação de que tenha um sindicato atuante específico para a educação, viu gente? A gente sabe do sindicato para a atuação também, para que possa defender aí os interesses dos servidores do município em que tange aí a educação. Mas resumidamente, professor Ricardo, o senhor citou aí a Lei 100, eu queria que o senhor falasse para a gente resumidamente sobre a Lei 100, sobre reposição salarial e o pagamento desse pagamento parcelado aí que o Estado está recebendo. Bom, e fala também sobre o FGTS, mas é dois minutos só, vou aumentar um minuto para você. FGTS, você falou aí no início da sua fala. O FGTS foi uma lei, de acordo com a Lei 100, os professores que eram da Lei 100, eles eram então, passaram a ser do INSS, né? E isso não foi repassado para os servidores. Então, o que acontece? Desde quando acabou a Lei 100, teve então um processo para poder ajuizar essa ação referente aí ao recebimento do FGTS. Então, o ano passado foi que nós tivemos aí a última data para recebimento dessa documentação, onde nós entramos com o processo coletivo aí pelo sindicato. E aí